É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, o que quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, o que quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem malice ventre, espelho, vá comigo Vem maluco, vem madame, vem malice ventre, vá contar comigo, por quê? É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, manhã é quarta-feira É dia de feira, e quem quiser pode chegar É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, e quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madame, vem malice ventre, espelho, vá comigo Vem maluco, vem madame, vem malice ventre, espelho, vá comigo Eu tô vendendo ervas que curam e acalma Tô vendendo ervas que aliviam e temperam Tô vendendo ervas que curam e acalma Eu tô vendendo ervas que aliviam e temperam Mas eu não sou autorizado quando o rabo chego Pode ser um desfavo O que me parece é que vem, mas a criatela basta Eu sei que o cerveja não mais nem sempre Abenizam a opressão Abenizam a opressão Abenizam a opressão É dia de ver Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira E quem quiser pode chegar É dia de feira Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira E quem quiser pode chegar Vem maluco, vem madome, vem Maurício Petris Pra levar comigo Vem maluco, vem madome, vem Maurício Petris Pra comprar comigo Porque eu tô vendendo ervas Que curam e acalmam Tô vendendo ervas Que aliviam e temperam Tô vendendo ervas Que curam e acalmam Eu tô vendendo ervas Que aliviam e temperam Eu não sou autorizado quando o rabo chego De 400 escapou Quem me fornece é que ganha mais A criatela basta E o cheiro Que o chavete normais Vem sempre A menção a pensão 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 Que o chavete normais Não amenizam É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira É dia de feira, o que quiser pode chegar